Olá, seja muito bem-vindo ao podcast de hoje. Iremos falar sobre o rompimento da barragem de Mariana. No dia 5 de novembro de 2015, Estado de Minas Gerais, no município de Mariana, ocorreu o rompimento de uma barragem da mineradora Samar, a barragem Defundão. Barragem de Rejeitos é o nome dado a um reservatório que tem como função reter os resíduos, água e rejeitos provenientes do processo de extração de minérios. O rompimento da barragem provocou a liberação de uma quantidade enorme de lama dos rejeitos, que provocou uma devastação no distrito de Bento Rodrigues, destruindo tudo o que encontrava em seu caminho. As consequências e os impactos A lama destruiu as casas, deixou centenas de pessoas desabrigadas, 19 mortes e impacto ambiental. Atingiu o Rio Doce e causou impacto imenso para o Meio Oriente e para a população que dependia desse rio. O acidente em Mariana liberou cerca de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, que eram formados principalmente por óxido de ferro, água e lama. De acordo com a empresa Samarco, a lama não apresentava componentes tóxicos para a saúde humana. Entretanto, devido à quantidade imensa de lama liberada, o impacto ao ambiente foi sem precedentes. As análises realizadas em Governador Valadares E encontraram na massa de lama quantidades superiores aos valores aceitáveis, de metais pesados como arselho, chumbo e mercúrio. Esses metais, possivelmente utilizados em garimpos ilegais ao longo do rio Guaralaxo do Norte, foram carregados pela torrente de lama. A lama que atingiu as regiões próximas à barragem, formou uma espécie de cobertura no local. Essa cobertura, quando seca, formou uma espécie de cimento, que impediu o desenvolvimento de muitas espécies. Esse processo demorará anos para secar, e enquanto isso não acontecer, não poderá ser construído nada no local. Além disso, essa lama acumulada não permite que a vegetação cresça, tornando o local infértil, provocando alteração do pH e alteração química do solo. A contaminação do rio Doce e dos seus afluentes provocou um grande impacto para a população, uma vez que o rio abastecia diversas cidades. E também impacto aos organismos aquáticos, provocando a morte desses organismos, como peixes, algas e outros, o que também gerou um grande prejuízo para as populações que viviam da pesca. A grande quantidade de lama lançada no ambiente afetou os rios não apenas no que diz respeito à vida aquática. Muitos desses rios sofrerão com assoreamento, mudanças nos cursos, diminuição da profundidade e até mesmo o soterramento de nascentes. A lama, além de causar a morte dos rios, destruiu uma grande região ao redor desses locais. A força dos ejeitos arrancou a mata ciliar e o que restou foi coberto pelo material. A lama atingiu outros estados brasileiros, como Espírito Santo e Bahia, impactando os recifes de corais de abróleos, um local com grande variedade de espécies marinhas. As causas O Ministério Público de Minas Gerais havia sido contrário à renovação da licença de funcionamento da barragem, tendo solicitado a realização de análise de ruptura e um plano de contingência para o caso de riscos ou acidentes. Segundo o promotor de justiça do meio ambiente, Carlos Eduardo Ferreira Pinto, a tragédia não foi um acidente, tampouco fatalidade, mas erro na operação e negligência no monitoramento da barragem. Mais de seis anos após o acidente, a empresa pagou menos de 6% das multas ambientais aplicadas. Somente pelos órgãos ambientais, a Samarco deve em torno de 600 milhões de reais. O Ibama aplicou 25 autos de infração e totalizam 346 milhões de reais. O governo mineiro aplicou outras 31 infrações a Samarco, totalizando 370 milhões de reais e em todas as infrações a Samarco recorreu. Em outubro de 2016, o Ministério Público Federal denunciou a Samarco, seus donos, a Vale e BHP, e a empresa de consultoria Avaldo BR, que deu o laudo de estabilidade da barragem de fundão. 22 pessoas, incluindo o presidente e diretores da Samarco na época do rompimento, também foram denunciados por crimes ambientais, inundação e desabamento. E 21 dos denunciados ainda passaram a responder pelo homicídio das 19 vítimas da tragédia. O processo ainda está em andamento. Esperamos você no próximo podcast. Até lá!